Então pessoal, estamos aqui hoje, o Anderson e eu, o migrador já está aceso, vamos chegar ali, temos uma desrialeira puxada, puxada natural, e a gente vai colocar elas no bob, né, deixa eu mostrar o bob aqui, aqui o bobzinho, a gente vai colocá-las aqui, dentro, para elas nasceram presas, tá, e aí, vou mostrar o procedimento para vocês, acompanha aí, estamos chegando aqui o maquiário, a cerca está ligada, de manhã a gente veio aqui, fazer uma limpeza ali atrás, para proteger esses enxames, porque olha como é que eles estão, não estão enxaminhando não pessoal, isso aqui é sol, viu, a gente colocou aquele, aquela cerca elétrica, aquele equipamento ali, né, placa solar para gerar energia, e precisamos dar uma limpeza ali, ó, e aí deu muito sol, agora as habilhas estão saindo para fora nesses horários aí, por causa da temperatura, então nós estamos aumentando ali para frente, gente, ó, mas vamos ao que interessa, porque hoje vai ser, vamos colocar umas jaleiras ali, vamos pela aquela logo, essa aqui, né, é qual? é a de lá, é? a gente traz para cá, a gente faz bem aqui, ó, em cima dessa daqui, é, a gente faz bem em cima dessa aqui, tá de boa, vou regular aqui, vou regular aqui pessoal, para a gente fazer o procedimento aqui, viu, vai acompanhando aí, para a gente fazer o que interessa aqui à noite, eu vou fazer o que interessa, vai acompanhar aqui, eu vou, vai acompanhar aqui, ó, então, tinha uma olICE à noite, agora já precisamos de formação desculpada, até gente, essa aqui, ela vai cá, então eu vou acompanhar aqui, então, eu dou o que agora, então... voltou a trimester, eu vou acompanhar aqui, então eu vou te enxar a segunda aula, O que é isso? O que é isso? Olha só Chegou ali O que é isso? Tentando mostrar Olha lá Aí corta ali Cuidado para não matar a rainha Não tem jeito Sempre mata Uma larvinha Agora vamos devolver Devolver ali as crias Para elas não Dentro dessa Essa aqui Tem que ser Vamos tirar Vamos ver se vai funcionar Vamos ver aqui Não empurra Não empurra Acabou Já nasce Já nasce Empurra Não empurra Não empurra Não empurra Não empurra Não empurra Olha aí tem uma cera aí se precisar Já não vai precisar da campinha Não precisa coisar muito não Para não machucar ela Cachorra Já vai nascer lá dentro Pronto Cadê o outro? Cadê o outro aqui? O outro tá cheio de cera É pega um novo desse aí A mete por trás também Vamos lá o procedimento aqui Dá uma girada que eu acho que ela já encaixa né Pronto 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 Firmou Firmou ali Tá bom Não vai enxugar Tá tampado já não tá? Agora o procedimento é devolver para a colmeia Vamos devolver lá Deixa nascer lá mesmo Vou levar aqui Mais pra perto Pega os três aí vamos lá Não consegue filmar Tentar filmar aqui Acho que vai dar certo aqui Vamos ver Vamos ver Faz uma abertura Não só abre ela assim né Acho que dá para encaixar por dentro Vamos lá Eu só não quero foco não Então Antes tem mel Por quê? Hã? Aí aqui é bom Ah tá a saída dela né É isso Aqui é mel Tudo mel Aqui é bom Aqui também né Dá para pôr aqui Coloca no fundo né Cabe aqui ó do lado ó Cabe de mão aqui ó Então Não dá vai ficar Não dá vai ficar Pega a cola né Pega a cola né Pega a cola né Pega a faca né Pega a faca né Pega a cola Pega a cola né Aqui tá entrando Aqui ó Pode entrar Pega a cola 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 Obrigado. Agora vamos lá no núcleo, no núcleo também. A gente fez aqui esse núcleo, ó. Olha o núcleo aqui, ó. A gente vai... Tá, tá vendo bem. Aqui, pessoal, a gente vai ver se tem alguma realeira. Agora nós não fizemos revisão após a nossa explicação, né? É pra ela ser puxada realeira aqui, ó. Nesse quadro não tem. Ficou pra fazer aqui, né? Já achei... Puxaram aqui meio estranho, né? Tá aberta ainda, né? Ó. Aqui tem uma realeira, aqui tem outra realeira. Ainda tá aberta, mas não vou mexer. Vê... Dá um pitão aqui. Feio! Tenta mostrar aqui os risquinhos, ó. Tá tirando. Tenta mostrar aqui, ó. Tenta mostrar aqui para a polícia construção... Tenta mostrar aqui. Tenta mostrar aqui as realeiras... Tenta mostrar aqui as realeiras. Tenta mostrar aqui a realeira. Tenta mostrar aqui como a realeira, né? Tenta mostrar aqui, né? Então essa revisão aqui foi só para verificar como é que estava. E já verificando que tem mel e mel, tem bastante alimento, vamos esperar nascer, nós esquecemos de trazer uma melgueira pessoal, que estava prezinha para a gente trazer, vamos lá buscar, e a gente volta aí. Tem bastante abelha aí, deixa eu pegar aqui, olha só. É isso aqui que eu estava falando para vocês. Ficou tudo no sol e as abelhas estão fazendo barba aqui fora. Não é falta de espaço e elas não estão querendo enxamear. Vamos ver aqui a temperatura. Olha só. E aí já estamos limpando aqui. A gente vai colocá-las nessa sombra aqui. Vamos aproveitar esse espaço aqui que está a cerca, a placa solar aqui. Está aqui batendo, olha. Ligado. Agora a gente vai ali buscar. Vou deixar aqui essas outras coisas, né? E aí vamos lá buscar. Levar o tripé também. Vamos ali buscar a melgueira e a gente volta aqui rapidinho colocar. Valeu. Valeu.